Atenção Brasil, informações sobre o caso Henri Borel. A criança morta de 4 anos pelo padrasto e a mãe, surge novas informações sobre a investigação. A babá que faz parte desse caso, em seu depoimento, a polícia alega que ela estaria sendo coagida, estaria mentindo e omitindo. Está bastante evidenciado que ela mentiu pra gente. O depoimento dela também foi longo e ao invés de comentar ou de narrar pra gente qualquer incidente dentro daquela residência, ela falou que era uma relação absolutamente harmoniosa. Como uma criança morta de 4 anos por agressões físicas, a babá em seu depoimento à polícia alega que nunca tinha visto uma agressão física no corpo de Henri Borel. Mas a polícia, utilizando um programa israelense, que foi utilizado até mesmo na Lava Jato, terminou descobrindo tudo da conversa da babá Tainá com a mãe de Henri Borel, Munique Medeiros. Nesta conversa, a criança está com o vereador dentro do quarto. A televisão está alta e a babá não consegue ouvir o que está acontecendo dentro do quarto. A mãe se mostra preocupada, mas não toma nenhuma atitude. A criança sai do quarto, questiona porque está com o joelho doendo e ao mesmo tempo não quer sair de perto da babá. Enquanto isso, a mãe continua no shopping. Por que a mãe, na sua conversa com a babá, não tomou nenhuma atitude? Já vendo as agressões por parte do vereador Jairinho, em nenhum momento em sua conversa ela procura sair de onde ela está, do shopping. Nem mesmo a babá, vendo a situação da criança, com medo e querendo ficar ao lado dela, tomou nem sequer alguma iniciativa para proteger esta criança. A babá também poderia ser punida até de forma muito mais grave do que a mãe. Por que mais grave? Porque além da omissão em relação às atitudes de defender os interesses da criança que ela era responsável, temos também o crime de falso testemunho, que ela pode ter também mentido em sede policial para poder também se resguardar. As informações são que a criança sofreu um acidente doméstico, Mas o laudo do IML informa que a criança sofreu agressões e torturas. Nesse caso, a babá estava na posição da gente garantidora do menor. Então ela tinha sim a obrigação de procurar outras pessoas, outras instâncias, outras esferas de proteção. A justiça já começa a ser feita após a prisão de Munique Medeiros e o vereador Jairinho. Ao entrar no presídio, ela já recebeu ameaças de morte por parte das presidiárias. E aí fica a grande pergunta. Será que Munique Medeiros vai contar a verdade sobre o que de fato aconteceu naquele dia? Mais informações sobre este caso a gente traz para você aqui na TV Zap News.